Quer aprender japonês de forma rápida e clara com esse super curso completo dinâmico e eficaz com vídeo aulas e materiais inclusos E o melhor de tudo 100% online, basta clicar no link aqui na descrição Algumas ligações de Shanks com temáticas de Obaf nos dizem que o país dos gigantes é um dos territórios do Ruivo Ele pode ser muito querido por aquele povo dos gigantes por conta de alguns pontos que vou trazer agora para vocês nesse vídeo Detalhes que eu tenho certeza que você ainda não viu, incluindo uma possível, quem sabe, referência de como o navio de Shanks chegou tão rápido na guerra de Marineford São vários easter eggs inéditos que vão fazer a sua cabeça explodir Se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês Como vocês estão meus amigos Mangazilas e Mangaláticos também Espero que todos vocês estejam bem Hoje não tem capítulo Oda está fazendo drift lá na montanha food com o seu Toyota réplica de Initial D Pegou a referência inicial de, ele deve ter sim um Toyota aí daquele anime Initial D que é muito bom por sinal E hoje não tem capítulo, Oda descansando, mas eu trouxe um vídeo muito legal aqui para vocês Umas ligações de Shanks, na verdade a inspiração para a criação de Shanks e muita coisa do enredo de One Piece Que eu tenho certeza que você ainda não viu Antes aproveita para se inscrever, se ainda não se inscreveu, aquele escritão Mangazila Ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos Vejam os vídeos de histórias e bora lá, sem mais delongas, falar sobre Shanks, os easter eggs E toda a referência e inspiração para Oda criar o ruivo Shanks é misterioso, todos sabemos disso E o Baph tem tudo para ser o seu arco É onde o Soap sempre desejou ir e que lugar melhor para reencontrar o seu pai Do que em um país que supostamente ele próprio protege E eu relendo algumas coisas, inclusive uma revista muito antiga que eu tenho aqui Que eu achei perdida nas minhas tralhas Eu achei uma coisa muito legal, muito interessante Essa revista que contava a vida de alguns dos mangakas mais famosos de todo o Japão Praticamente contava também a sua trajetória Obras, inspirações, tudo que inspirou esses mangakas Oda estava lá, obviamente não pôde deixar de reler o artigo dele Me deparei com algumas coisas bem legais, a maioria eu já conhecia Mas um nome me chamou a atenção durante esse artigo Um anime nipo alemão lançado em 1974 pelos estúdios Zuyo Eizo e Mushi Productions Ela foi exibida no Japão por muitos anos E Oda disse que foi esse anime que o fez literalmente gostar de piratas Quando ele ainda era uma criança O nome dessa série, Vic, o Viking Inicialmente olhando Vic e a cor de seu cabelo Lembraremos de um certo pirata ruivo na mesma hora Há muito tempo em um vilarejo chamado Flake O jovem Vic vive uma vida feliz Seu pai Halvar, o chefe dos Vikings Gostaria de ter um filho um pouco mais corajoso, mais bravo Então ele e toda a sua equipe, sua tripulação Levam o Viking em todas as suas jornadas Para dar-lhe mais experiência E que ele precise aí para aprender de se tornar um verdadeiro Viking No entanto, de alguma forma Todas as aventuras de Halvar e seus homens Sempre acabam se dando mal Sempre acabam presos E sempre acaba sobrando para Vic, o pequeno Viking, ajudá-los Uma curiosidade aqui Christian Lawrence, o tecladista da banda Ramstan Recebeu seu apelido de Flake Por conta desse mesmo anime Flake é o nome da vila de Vic, o Viking E o Flake aí, o Ramstan também era muito fã da série Quando era uma criança Olha aí, esse anime inspirou muita gente, por sinal E falando em Inspirou Deixou boas inspirações para o Shanks E para a própria série The One Piece Conforme eu vou listar aqui agora para vocês Vic é muito inteligente E geralmente acaba salvando os outros Com o seu raciocínio rápido Em todos os episódios Os Vikings estão a caminho de pilhar Algumas terras longíquas E tirar tudo o que vale a pena dos vilarejos Ou melhor, esta era a intenção deles Uma vez que esta série, esse anime era para crianças Então não é mostrado os protagonistas sendo ladrões Ou mesmo sendo malvados ou violentos Então os ataques dos Vikings piratas Geralmente são resolvidos de uma única maneira E aqui é um ponto muito interessante Uma ligação que vai fazer você lembrar De um certo pirata que carrega um chapéu de palha Quando o Viking e os piratas Viking Chegam em qualquer ilha, em qualquer vilarejo Outra pessoa já está causando problemas e caos Então os Vikings acabam por derrotar este grande vilão E recebem um monte de recompensa De todos os moradores Que ficam muito agradecidos com os piratas Vikings Lembrou de alguma ligação aí? Como é que Luffy resolve o Luffy o pirata Que salva todas as vilas aonde ele chega Daí vem esse ponto de inspiração Para a criação do enredo de One Piece Muito legal Mas calma, que não acaba Tem muito mais Vicky é a personificação de como Shanks age em One Piece Na verdade, vice-versa Shanks é a personificação de Vicky O garoto Viking sempre resolve os seus problemas Com ideias brilhantes Nunca lutando Ele genuinamente tem um bom coração E tenta sempre argumentar com qualquer pessoa Com os outros Quando eles querem fazer algo maligno Algo de errado Ele é um mediador de conflitos Assim como Shanks, o ruivo Que vem agindo dessa forma na série The One Piece Então temos a personalidade de Shanks Tirada diretamente desse personagem pequenino Desse pequeno Viking E tem uma coisa também muito legal Que liga diretamente Shanks ao pequeno Vicky Além de seu cabelo E o jeito de resolver as coisas Sem dúvidas nenhuma Vicky literalmente deu também o seu barco para o Shanks O Red Force é inteiramente baseado no navio The Vicky Dá um confere aí Além do que o grande vilão The Vicky O Viking se chama Sven O Terrível Um sujeito carrancudo Que possui nada mais nada menos Que uma barba negra Sven também já foi homenageado em One Piece E muitos não notaram Mas sua forma foi retratada justamente em quem? Em um gigante Chamado Stensen Dá um confere aí Um dos tripulantes de Hyrule Jin E membro da grande frota Dos Chapéus de Palha Outra coisa que aparece em Viking Ou Vicky Foi usado em One Piece É a folha de joia de gelo Um depósito de tesouro congelado Sob gelo extremamente duro E quase inquebrável Aquele mesmo Que Don Shinjao achou E foi o único capaz de abrir o local Com sua cabeça em forma de broca É muito legal galera Essa coisa vem diretamente do anime de Viking E pra encerrar as ligações da série Diretamente com isso Deixa aqui também uma parte Da abertura da série De Viking Ela mostra uma coisa muito peculiar Sobre o navio dos Vikings Que podemos talvez teorizar Como o Shanks chegou tão rápido A Marineford Será que o Oda usou esse mesmo artifício No barco do Shanks? Será galera? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Mas com todas essas ligações De Viking ou Viking e Shanks Fica impossível não ligar Shanks Diretamente a Elbaf Seu navio com características Vikings É praticamente também confirmado Como sendo fabricado em Elbaf Você está se perguntando aí Ah mas como você está falando Isso não foi confirmado nada ainda Bom podemos confirmar isso Que o barco de Shanks Realmente veio de lá Olhando o navio Que Madre Carmel Deixou a ilha Logo após aquele incidente De Big Mom Com os gigantes Aquele incidente Que Madre Carmel Teve que deixar O país de Elbaf Quem quiser conferir essa imagem Dá um confere aí Está no capítulo 867 O navio que Madre Carmel Deixa a ilha É muito parecido Com o navio de Shanks E tem mais uma coisa interessante Ligando Shanks Aos gigantes A bandeira Dos piratas gigantes Seu Jolly Roger Tem espadas Bem parecidas Diga-se de passagem Peculiares Com aquela que Shanks carrega A tal da Griffon Que é um mistério total Ainda na série Se tem uma Akuma no Mi Se tem algum poder Quando pesquisamos Griffon Animal mitológico Ele era encarregado De guardar As suas terras A partir de ordens Dadas por seus donos Afim de guardar também Os seus tesouros Então se Griffon Quem sabe For um tesouro De Elbaf Dada a Shanks Nada mais justo Que ele a utilize Que ele a use Para proteger O seu local De origem E como sabemos Elbaf se baseia Nos vikings Temos Bárbaros Um pouco da mitologia Nórdica Sendo incluída Temos o Príncipe Loki Que é uma clara referência Ao Deus da Trapaça Da mitologia Nórdica Temos todos os visuais Que falam por si próprio Temos Hairudin Utilizando um golpe Chamado Gungner Que é o nome Da lança De Odin O próprio Shanks Lembra muito O Deus Nórdico Tyr Que como Shanks Tem apenas Uma mão Shanks e Tyr Compartilham Muitas semelhanças Ambos eram Famosos por sua Esgrima Sua Justiça E seu Cabelo Vermelho Tyr era conhecido Como o Deus Da Guerra Da Lei E da Justiça Nos levando a uma outra Ponte interessante Com o Tal do Deus De Elbaf Aquele citado Por Dorvi Logo no começo Do mangá O Deus de Elbaf Que ainda não conhecemos Nada É bastante conhecido Pelos mesmos Três traços De Tyr Então todos Em Elbaf Acreditam em honra Se houver Qualquer tipo De desavença Qualquer tipo De disputa Ou discussão Entre quaisquer Gigantes E ela não for Resolvida Eles esperam então O julgamento Do Deus De Elbaf Que sempre dá Proteção Aos Justos Dorvi Poderia estar falando Talvez Sobre Shanks Eu não sei Nessa parte Eu não sei Shanks seria o Deus Justo De Elbaf Podemos teorizar Uma coisa Que sempre me fez pensar Bastante em Injusto O Shanks sendo justo É o encontro dele Com Eustace Capitã Kid Kid perdeu seu braço Para os piratas Do Ruivo Por que? Foi justiça Kid Ele é conhecido Por assassinar E destruir aldeias Sempre que chega No local Em um confronto Direto contra o Ruivo Como ele seria julgado Kid não parece ser O cara Mais justo Do planeta Então pode ser Que ele foi sentenciado E na mitologia Nórdica Garmir O lobo Ou cão Associado a Hell E ao Ragnarok Que é descrito Como um guardião Totalmente manchado De sangue Do portão De Hell Hell é quase Um inferno Ali na mitologia Nórdica No dia do Ragnarok Garmir E o Deus de batalha Tyr irão lutar E o Deus Tyr vai perder A sua vida Em um feroz combate Em muitas ilustrações Garmir é retratado De uma forma diferente Uma forma que nos faz Lembrar de um certo alguém Uma forma Onde Garmir Possui Três cabeças E é isso galera Que legal Essas ligações Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um vídeo de curiosidades Da onde veio o Shanks O Ode Ele disse Em várias entrevistas Na verdade Ele afirma Que Viking É inspiração Que fez ele gostar De piratas Fez ele criar Todo o conceito do mundo De One Piece Logo quando ele era criança Dê uma confere É um desenho Para criança Se você for tentar Assistir Tentar achar Qualquer tipo de referências Para One Piece E pode ser que você não goste Porque é Voltar para o público Infantil Se você tiver um filho E um kid É legal Talvez assistir com ele Já foi até exibido Aqui no Brasil Tem traduções Tem livros Tem um monte de coisa Dessa série Viking Mas espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Manda um like Compartilha Chama os amigos Para o canal Porque é De vocês Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui